Olá, boa noite. Eu sou o Ruben Félix e hoje proponho fazermos algo interessante. Hoje proponho fazermos uma viagem no tempo. E qual a melhor maneira de o fazermos será usando a melhor e mais sofisticada máquina do tempo criada até hoje. A nossa memória. E apesar desta viagem se passar unicamente na nossa imaginação, iremos precisar de um piloto. E quem será esse piloto? Estarão vocês a perguntar. Não é nada mais, nada menos do que o Manuel. Manuel, vamos fazer o seguinte. Quero só que pense numa hora qualquer. Quando estiver com a hora na cabeça, pode segurar aí, por favor. E pode escrevê-la aí para que depois não nos esqueçamos do que pensou. Não deixe ver a ninguém. E quando estiver pronto, vai retirar esse... Estás a usar a hora? Post-it. Escreveu? Não tem problema. Já, já escrevi. Pode retirar o post-it. Ok? E pode, sei lá, aguardá-lo, pode sentar-se em cima dele. E depois tenha... Não, eu sentar-me em cima dele esteve cá ontem e eu cá não me sento. E depois tenha só cuidado para que ele não fique colado nas calças. Ok? Nas calças. Sim, tenha cuidado. Pode guardá-lo, ok? Agora, para os nossos companheiros de viagem, eu tenho aqui algo, ok? Também para vos dar, que tenho aqui no meu bolso. São os cartões. Pode ser aqui para a Inês. Posso lhe dar este? Vamos fazer o seguinte. Quero que Inês comece a misturá-los, mas sem ver as faces. Tá bom? Ok? Força, força, força. Aqui para a Filomena. Manuela, era o que eu ia dizer. Não, não, não. Para a Filomena. Acho que é a mesma coisa. Começar a baralhar os cartões. E para o Rui. Vamos misturar. Podem ser estes aqui, ok? Pode misturar, 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 misturar. Quando estiverem prontos, quando estiverem satisfeitos, vão retirar apenas um deles, ok? Podem puxá-lo para frente. E vamos guardá-los aqui, talvez, nesta caixa. Ok, vamos colocar aqui, Inês, por favor. Oh, Pacena, não faças batota, pá. Queres um selecionado, não é, Rui? Um qualquer. Ok. Vamos, Rui, só guardamos aqui, sim. É um selecionado, sim, sim. Isso, ok, perfeito. E o Rui, finalmente, também pode colocar aí. E está. Foi seleção justa? Eu vou só deixar aqui a caixa para que, no final, possamos usar. Agora, vou só... Para aqui, por favor. Vou levar-vos às minhas origens. Rui, qual é aquele objeto que mais identificam ao mágico? Cartas. Cartas, ok? E quero adivinhar o que é que eu tenho aqui na minha mão. Não sou nada mais, nada menos do que... Cartas. Cartas, ok, ok. Vamos dizer o seguinte. Um baralho de cartas contém 52 cartas. E elas são todas diferentes pela frente, ok? E são todas iguais por trás. Rui, vai fazer o seguinte, vai retirar uma carta qualquer para não ter que vir aqui. Basta só dizer stop e eu vou parar nessa carta, ok? Força, diga só stop. Stop. É aqui, está bom. Quero que... Não sei se conseguem ver bem a carta. Não? Daí? Não. Então, talvez eu possa, sei lá, mostrar para a câmera. Não sei se conseguem ver. Conseguimos. Se traz para cima, vemos. Está lá, gente? Consegue ver a carta? Viu? Conseguimos. Ah, ok, perfeito. Baralho, a carta vermelha. Basta só fazer isto. E dá a sensação que uma delas fica diferente. E será que este baralho continua a ser o mesmo baralho de cartas, apesar de todas as outras cartas continuarem a ser vermelhas? Não sabemos. A carta do Rui é vermelha. No entanto, se nós fizermos algo como isto, ela fica azul, ok? O que por si só já é algo interessante. No entanto, podemos fazer algo desta forma. Reparem, nada na mão. E agora sim, todas as cartas, o baralho mudou. Completamente. E a questão é a seguinte. Será que este baralho que está aqui é o mesmo baralho que vocês viram há pouco? Ou seja, provavelmente não, porque agora todas as cartas, porque nós não tínhamos visto nenhum baralho azul, porque estas cartas são totalmente brancas. Não existe mais nenhuma carta aqui na estimesa, à exceção de uma das cartas, que é nada mais, nada menos do que a carta que o Rui escolheu, o Rei de Paus. Quero que preja só atenção à carta do Rui. Porquê? Porque eu vou pedir agora a ajuda do nosso piloto. De quem é o nosso piloto, não sei se se lembram, é o Manuel. Por isso preciso que o Manuel venha aqui a palco e por isso preciso de um forte aplauso para o Manuel. E leve o papel, leve o papel. Sim, 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 sim. O papel também vai comigo. Força, Manuel. Faça o seu papel. Olha, olha que bem que tu estás. Leve aqui o papel. Manuel. Manuel, pode só colocar-te aqui ao meu lado, por favor? Sim, 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 sim. Força, à vontade. E vamos fazer o seguinte. Quero que me dê o seu dedo. Queres com o seu dedo? Sim. Queria dizer, não, empresto. Cuidado com isso, Ruben. Eu prometo que não o puxo. Ok. Vamos fazer algo interessante. Vou só colocar aqui o lápis na sua mão, porque vamos tentar transmitir a carta que o Rui escolheu para si, usando energia. Está bom? Par. Concentra-se em mim só. Olhe para mim. Opa, eu não estou a aguentar o Manuel. Diga-me só se vai sentir alguma coisa. Não diga, para já. Não estou a aguentar. Eu não estou a aguentar. Eu estou a sentir alguma coisa, como estás a picar o dedo. Mas sentiu, certo? Posso dar-lhe um abraço? Porque acho que atingimos uma conexão especial. Uma conexão. Ele tirou sangue, o Manuel. fez-lhe uma colheita. Mas quero fazer o seguinte, não quero que diga a ninguém aquilo que acabou de sentir. Está bem? Porquê? Porque se tudo correu bem, a carta que o Rui escolheu, podem ver, agora desapareceu. Ou seja, a única carta que está branca, mas o Manuel tem a carta agora. Eu tenho a carta? Eu, o Manuel tem a carta. Eu, aonde? Pode ver aqui dentro, no bolso. Aqui está, uma carta. Estes gays da magia são os vigaritos. Manuel, a tua carteira. Vê a tua carteira. A carteira não eu tenho aqui com micos. E o telemóvel, vê se ainda o tenho. Manuel, pensou numa hora, certo? Pensei numa hora. Qual foi? Qual foi a hora que eu pensei? 23 e 32. 23 e 32. E este relógio estava aqui desde o início e pode dizer a toda a gente o que é que aqui está? 23 e 32. A nossa viagem que se passa às 23 e 32. Manuel, que nível, Manuel. Curto. Que nível, bom. Para finalizar, nós não estamos aqui para celebrar o presente, mas estamos aqui para celebrar e homenagear a primeira pessoa que me viu fazer magia, o meu avô. Aqui está. No entanto, não sei se lembram vocês quando no início escolheram, dei-vos cartões para vós e escolheram o que quiseram, baralharam, baralharam, retiraram um cartão qualquer. Quero só que vejam o que vos dei agora. E são nada mais, nada menos do que fotografias vossas, ou seja, da vossa família, dos vossos sucessos enquanto artistas. Pareira, como é que tu deste as fotografias ao bacana? No entanto, aquelas que vocês escolheram, posso só tirar aqui, estão aqui, ok? E dizem respeito à fase mais mágica das nossas vidas, porque nós, aquilo que nós somos, não é nada mais, nada menos do que o resultado das nossas experiências, das nossas relações e das nossas memórias. E Rui, não é nada mais, escolheu aqui o seu Rui com 5 anos. Aqui temos a Filomena, a criancinha e finalmente aqui a Inés. Mas como é que nós escolhemos isto sem saber? Olha que é o cara. Sem palavras, hein? Ruben, bem feito. Oh, Ruben. Olá. Isto é o quê? É magia? Isto é, é. É a fase mais mágica das nossas vidas. Não, mas isto que tu fizeste, sempre me irritou um bocado de magia, porque eu sei que não é magia. Uhum. E portanto, és tu a dar-me uma gandatanga. E eu sinto-me super burra, portanto, fico sempre irritada com magia. No entanto, fico sempre admirada também. O que tu fizeste impressionou-me de facto e depois também é assim, depois vais com esta coisa da família e do, vai ainda mais ao sentimental, portanto, pronto, opá, eu adorei. Ok. Tu não só nos impressionaste com a tua técnica, como nos tocaste no coração. E portanto, well done, sir, well done. Eu já vi agora a foto do Rui em bebê, a foto da Inês em bebê. Eu queria muito ter visto a foto do Manelo em bebê, confesso. Não, não, não havia fotografias na altura. Acho que foi a única falha que posso apontar. De resto, a única coisa que posso dizer é que foi ótimo, é um ótimo número. Acho que podia ter sido um bocadinho mais rápido, só para chegarmos mais rapidamente ao desenlace. Mas acho que nos impressionaste a tua técnica e tocaste-nos, portanto, parabéns, Ruben. Obrigado. Olha, Ruben, eu achei aquela história que alguém está a contar, a contar, nunca mais vem o fim. Nunca mais vem o fim, demora imenso de tempo. Mas depois o fim realmente compensa imenso, porque reconheço que aquilo que nos viseste aqui, estes dois gestos de conclusão, são absolutamente espetaculares. Pá, pronto, a magia é isto. Não há nada a fazer. Tu tens um truque, enganas a gente, como é óbvio. Nós gostamos de ser enganados. A única coisa que eu tenho a apontar no teu truque é o ritmo. E um bocadinho, às vezes, maçador. Tens que acelerar um bocadinho isto. Quanto ao resto. Pá, fantástico. Parabéns. A mim não precisas mudar o tempo. E por isso é exatamente sim. É exatamente sim. É exatamente sim. Vota amanhã. É um sim. Foram quatro sims. Parabéns. Foram quatro sims. Até à próxima. Obrigada.